Então espero que vocês estejam curtindo, meu Deus do céu, não, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkerCraft aqui, pra você mais um vídeo. Seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor diferente, né? Dessa vez eu estou aqui no servidor Sland Mania. Então, mano, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, em servidor diferente aqui no canal, eu peço que já deixem seu like aí, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, que é muito importante mesmo. E é isso aí, mano, lembrando que eu vou deixar o IP desse servidor aqui na descrição, tá? Eu achei esse servidor aqui bem interessante, galera, estava dando uma jogada aqui nele, né? Eu achei bem da hora o estilo de mapa que ele tem aqui. Ele tem um mapa bem grande e bem interessante, né? Em alguns aqui. E é isso aí, mano, eu vou jogar aqui uma pastinha nele, espero que vocês gostem. E bora lá, né? Eu vou jogar só uma partida, galera, só pra vocês verem como é que é. E bora lá, mano, já volto. Beleza, galera, voltei aqui, né? Como vocês podem ver. E olha, galera, antes da partida dá. Até por frente a gente vai fazer um parkurzinho aqui, doido, eu já errei aqui. Vamos lá, galera, vamos lá. Antes que inicie a partida. Beleza, beleza. Ah, velho, eu sou muito ruim, galera, no parkur. Deixa eu tentar mais uma vez. Já vai iniciar. Pô, velho, não está entrando ninguém, galera. Calma aí. Falta mais sete players pra entrar aqui, né? Então, enquanto não entra... Beleza, entrou mais dois, galera. Enquanto isso, a gente vai treinando o nosso parkur aqui, né? Vamos lá de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, mano? Eu vou treinar aqui a última vez, galera. Porque já vai iniciar daqui a 15 segundos, né? Caraca, velho, eu sou muito ruim nesse aqui, galera. Calma aí. Não, velho, é porque eu não estou me concentrando, mano. Zou... 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 Um mapa do Pac-Man. Eu nunca tinha visto esse mapa aqui em nenhum outro servidor, galera. Eu não sei se vocês já viram, mas eu não vi, né? E é isso aí, mano. Vamos pegar as coisas daqui. Nos vestir. Agora vamos... Será que tem coisa aqui embaixo, mano? Vou tentar chegar aqui nessa ponta. Nossa, acho que não tem, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Será que se eu quebrar aqui vai ter coisa? Será que vai ter coisa, galera? Acho que não vai ter, velho. É, mano. Então foi o seguinte. Vou tentar ir pra ilha desse cara aqui que tá parado. Ou então pra daquele ali, ó. Será que eu vou conseguir derrubar... Vou tentar ir pra cá, galera. Porque esse maluco aqui deve estar away. Aí o que adianta a gente matar o time inteiro... Pra depois ter que vir atrás desse cara aqui. Só pra matar ele. Então, parceiro, você já vai pro Void? Já, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Beleza, é nóis. Agora vamos pro Fist, galera? Acho que eu vou pro Fist, velho. Não tem muito o que fazer. E, galera, esse vídeo aqui tá rodando lisinho pra vocês. Tá, tá. 60 FPS. Então, espero que vocês estejam curtindo. Meu Deus do céu. Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Galera, nunca mais. Eu só digo pra vocês que nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço isso. Deixa eu me tapar aqui porque esse cara tá atacando flash em mim. Eu só digo pra vocês que nunca mais eu faço isso. Isso foi a maior cagada que eu já fiz na vida. Mentira, não foi nada. Mas, enfim. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Esse cara tá vindo, galera. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu matar ele, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus. Beleza. Caraca, matei. Beleza, mano. Agora a gente rusha pro Fist. De boa. Tomara que ninguém taque mais nada na gente. Ótimo. Beleza. Caraca, mano. Que sorte que a gente não morreu, velho. Caraca. Uma sorte dessa não é todo dia, não, mano. Vou pegar as coisas daqui agora. Beleza. Armadura. O que eu mais tava precisando, mano. Só precisava agora só de um... De um capacete, né? Pra falar a verdade. Essa porção aqui... Ah, beleza. Speed. Essas porções são todas parecidas uma com a outra, mano. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Galera, lembrando que eu vou deixar o IP desse servidor aqui na descrição, tá? Eu não me lembro se eu tinha falado pra vocês no início, mas... Se não tiver falado, eu tô falando agora, né? E é isso aí. Beleza. Vamos subir. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as coisas daqui desse baú. Beleza. Ainda tem coisa. Muito bom. Consegui uma maçã dourada agora, galera. Então a gente já pega aqui. E já pula aqui. Ai, meu Deus. Não consegui, galera. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu gosto de tomar o menos dano possível. E será que naquele fiche ali do meio tem alguma coisa, galera? Não sei, velho. Na real eu não faço nem ideia. Tem maluco vindo bem ali, galera. Eu acho que eu vou tretar com ele. Calma aí. Eu tô mais forte que ele. Eu vou comer? Cadê ele, velho? Ah, tá bem ali, galera. Só que eu tô com medo de morrer, velho. Nossa, calma aí. Vou tentar com ele, galera. Vou lutar com ele. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Vou tentar pegar ele aqui, galera. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Caraca, como é que ele tá me acertando ali, velho? Nossa, que doido. Galera. Ah, velho. Caraca, eu taquei a poção sem querer. Meu Deus do céu. Meu Deus. Beleza. Taquei no void. Já ganhei? Caraca, já ganhei, galera. Ah, velho. Essa partida aqui não deu nem graça, galera. Vamos pra próxima partida. Pô, foi rápido, velho. Vocês viram? Mas, enfim. Bora pra próxima. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver. Já montei o nosso parkour aqui de boa, né? Não tinha partida... Ai, meu Deus do céu. Já perdi. De novo, velho. Não tinha partida. Como vocês puderam ver, a gente ganhou, né, pessoal? Se eu não me engano, a gente conseguiu matar três players naquela partida. A gente ganhou, né? E foi isso aí. Eu não sabia que aquele último player que eu joguei no void era o último, né? Mas, acabou que ele era o último e a gente ganhou do mesmo jeito. E é isso aí, mano. Bora lá, né? Nossa, velho. Não tá entrando ninguém, galera. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Calma aí. Deixa eu treinar o parkour básico aqui, né? Meu Deus do céu. Beleza. Tô acertando, tô acertando, tô acertando, tô acertando. Ah, velho. Ah, que sacanagem, velho. O servidor me deu uma travada ali em cima. Vocês viram, mano? Caraca, velho. Eu tinha acertado. Ih, galera. Eu acho que vai demorar, hein, pra entrar alguém aqui na partida. Então, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte aqui no vídeo. E quando iniciar, eu já volto. Beleza, galera. Eu voltei, né? E já tá iniciando aqui de boa. Um segundo pra iniciar, beleza? Já tá me entrando aqui na partida. E, nossa, velho. Olha só esse mapa, galera. Que doido. Caraca, velho. Cada mapa bizarro que tem também, galera. Nossa, velho. Mas, enfim. Vamos pegar as coisas aqui desse baú, né? Beleza. Vamos pegar isso aqui de boa. Ótimo. Vamos pegar tudo, galera. Vou deixar nada aqui, né? Que vai, né? Que vai, que... Que vem alguém aqui tentando pegar, né? Minhas coisas. E é isso aí, mano. Beleza. Vamos ficar ligado nos caras aqui. Nossa, velho. Esse cara vai... Nossa, calma aí. Tentar derrubar ele, galera. Meu Deus do céu. Derruba, derruba, derruba. Derruba a TG. Meu Deus. Ah, não. Não deu, galera. Nossa, velho. Sai daqui, parceiro. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, parceiro. Eu falei pra você sair. Se não quis sair, acabou morrendo. Tá, mas enfim. Vamos começar aqui, mano. Vamos tentar ele ali pro fist. Na verdade, é onde eu fiz dessa desgraça, hein? Eu acho que é aquele ali de diamante, ó. O maluco já chegou ali. Ai, meu Deus do céu, velho. Caraca, calma aí, galera. Deixa eu colocar esse bloco aqui. Nossa, velho. Seria engraçado se ele tivesse pulado. Aí eu ia rir, galera. Nossa, velho. O que esse cara tá fazendo, velho? Para, cara. Pode fazer a doideira? Vai. Ah, não vai desistir de mim, não, parceiro. Calma aí, cara. Pouco chato. Fazer. Tu vai... Fazer, tu vai se ferrar. Tu vinha aqui e vai se ferrar. Olha lá. Ó a lavinha aí, Patu. Ó a lavinha. Ó a lavinha aí, Patu. O seu lava aí, Patu, parceiro. Ó a lavinha. Ai, meu Deus do céu, velho. Esse cara vai... Ai, meu Deus. Sai daqui, cara. Sai. Calma aí, galera. Deixa eu comer aqui. Nossa, velho. Meu mouse tá muito bugado, galera. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Mano, eu queria atacar ele. Só que eu... Que galera torre que esse cara tá fazendo? Esse cara é doente mental. Calma aí. Mano do céu, velho. Vou fazer o seguinte, galera. Vou vir aqui, ó. Vim aqui, ó. Tá ligado? Sério que você fez isso tudo pra ir lá e se tacar no void? Meu Deus do céu. Palmas pra você, parceiro. Palmas pra você. Agora vamos rouper esse fiche aqui. E vou ver se os malucos deixaram alguma coisa. E, mano, tô ficando com fome muito rápido. Nossa, velho. Calma aí, galera. A gente tentar matar esse maluco que tá bem aqui no fiche? Boa. Beleza? Beleza, 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 beleza. Caraca, o maluco nem clicou, galera. Mano, vocês viram que o maluco nem clicou, né? Caraca, que doido, galera. Nossa, velho. Calma aí. O maluco tá chegando aqui, galera. Vou tentar pegar ele com a espada de diamante. Nossa, mano. Calma aí. Vou tentar matar ele agora. De boa. Beleza. Beleza, 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 beleza. Mói, parceiro. Caraca, que droga. Não. Calma aí, mano. Ah, não. Deu ruim. Calma aí, galera. Nossa. Beleza. Tá aqui a lava ali. Agora eu vou tacar uma bolinha nele, galera. Pra ver se ele vai pro void. Beleza. Caraca, consegui tacar ele no void, galera. Meu Deus. Falta só a gente matar só mais um pra ganhar essa partida, velho. E já ganhei, galera. Caraca, velho. Eu ganhei e fiquei bugado no bloco. Caraca, que doido. Quero sair do bloco, galera. Meu Deus. Pessoal, daqui a pouco eu volto que eu fiquei preso aqui, né? E, mano, vou ir pro lobby. Mas, bom, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado. Tá, pessoal? Nossa última partida aqui. A gente acabou ganhando, né? Eu não sei o que aconteceu com o último maluco. Não sei se ele se matou. Ou, sei lá, ele caiu no void, né? Mas, enfim. Acabou que a gente ganhou, né? A gente ganhou duas partidas seguidas nesse vídeo. Então, se vocês curtiram esse vídeo. E quero que eu traga mais vídeos assim, tá? Já vai deixando seu like aí. Inscreva no canal se ainda não for inscrito. Que é muito importante, tá? São dois vídeos por dia que eu posto aqui, né? Um aos meio-dia. E as outras às seis da tarde. Então, se você for novo no canal. Se inscreva pra ficar por dentro desse vídeo aí. Pra receber notificações e tals. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo a 60 FPS também, né? E é isso aí, galera. Lembrando que o IP do servidor vai estar aqui na descrição. E é nóis. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui! Tchau, tchau.